A série Jurassic World Teoria do Caos já entrou em fase de rumores, teorias, vazamentos Isso era óbvio que ia acontecer porque eles querem que os fãs entrem no hype dessa nova produção Mas quais personagens vão voltar a aparecer nessa nova série? E quais participações especiais a gente pode esperar também? Vem comigo nesse vídeo que eu te conto, se embora! Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max Bandos e fulanos, a caminhada de acampamento jurássico acabou com um grande gancho E isso foi incrível porque deixou a gente naquela expectativa para uma nova série E agora a gente tem absoluta certeza que uma nova série está sendo desenvolvida para ser lançada em 2024 Só resta a nós fãs comentarmos sobre ela e claro, fazermos milhões de teorias até o lançamento É muito bom fazer isso porque a gente entra no clima E aí é claro que quando a série lança a gente pode até quem sabe frustrar, infelizmente pode acontecer isso Mas vamos torcer que dessa vez eles peguem tudo que deu errado em acampamento jurássico E joguem fora e peguem tudo que deu certo e tentem melhorar ainda mais Maravilhosa? Então nada mais justo do que você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos e claro, comentar a sua opinião também Sobre os possíveis personagens que podem aparecer E a sua opinião geral sobre o que você espera dessa série Ok? Bom, vamos lá O mais legal cara é que os primeiros rumores apontam o retorno do Darius como protagonista principal Eu particularmente gostei, afinal o garoto manja muito dos dinossauros Desde sempre o brilho do Darius ali em acampamento jurássico melhorou demais Essa parte assim digamos emocional da série Tudo indica que ele vai dividir os holofotes dessa vez com uma nova personagem Os passamentos mais recentes apontam que o nome dessa nova personagem será Sidney Ela terá 18 anos, mais ou menos aí a idade que o Darius terá na série também Nessa nova série né Avaliando ali o período que o acampamento jurássico terminou Deve ter passado aí algum tempo Que eu acho que o Darius ainda não teria feito os 18 anos Então é bem provável que a dona Netflix coloque os dois para formar um casalzinho ali Já podem esperar por isso, tá? Isso não vai ser nenhuma surpresa se vier a acontecer A Sidney passará aquela coisa mais emocional da série que eu comentei antes com vocês Afinal ela vai perder um braço né Na verdade ela já vai ter perdido um braço no decorrer da série Ela vai ter um braço eletrônico ali, um braço mecânico E depois um pouco mais pra frente vai revelar que essa Sidney perdeu esse braço Nos eventos ali do mundo dos dinossauros Lá naquele parque de 2015, Indominus Rex e tudo mais Bom, isso é quase certeza, tá? São os rumores mais fortes que estão apontando pra esse lado aí Mas enquanto aos outros campistas, né? O Seid e Nublar Vamos lá, vamos aos poucos que a gente chega lá É o seguinte, em relação a Bolota Ela poderá aparecer A gente já recebeu a informação de que vai ter um mascote de forma recorrente na série E assim possivelmente o Ben também aparecerá Os dois não desgrudam, a gente sabe disso Eles estão sempre juntos, então É bem provável que os dois apareçam de forma recorrente Diferentemente do que muitos pensaram no início Esperava O Kenji vai fazer apenas uma participação especial Pra mim isso não foi surpresa O rapaz nunca foi realmente fã dos dinossauros Ele estava ali inicialmente no acampamento Por causa do seu pai No início Lá lembram, lá no início E conhecendo o Kenji, cara Como terminou Se ele pudesse escolher ficar longe dos dinossauros Ele escolheria ficar longe dos dinossauros Então faz sentido, sim Menor ainda vai ser a participação da Yasmin e da Sam Aparecerão somente numa tela de computador Elas não vão fazer parte da ação e tal Ela vai aparecer mais ou menos Como ela apareceu mesmo ali no final de acampamento jurássico As duas, né Só mesmo pra aparecer, não passar em branco É isso Lembrando também que são apenas rumores, tá Pode acontecer um pouco diferente do que eu tô falando aqui É o que os gringos estão apontando lá Eu trago as informações aqui pra vocês De acordo com o que falam lá Com o que estão revelando lá É mesmo, é? Comentem também o que vocês acham desses rumores Tem alguns que são até meio impossíveis, assim São meio chatos, mas Vamos lá Além de tudo isso, tá Os rumores também apontam pra presença de novos personagens Tanto mocinhos Quanto vilões E tudo isso no arco principal, tá Isso faz total sentido também Ah, mas e a Brooklyn? Vocês devem estar se perguntando agora E a Brooklyn, né Pensou que eu não ia nem citar ela aqui Enfim Ela estará na série Só que Bem menos do que a gente espera Tá Ela vai aparecer somente no início E no final Da série Claro que Se a série vier a ter uma nova temporada Depois disso Pode mudar Pode ser que a Brooklyn Tenha participações Melhores Mas o fato é que a produção quer dar muito mais destaque pra Sidden E a Brooklyn ali, como o estilo dela Pode tirar um pouco disso Já que ali o Dario se conhecem e tudo mais Então ela vai aparecer no início, né E no fim da série Então, cara, de início pra mim Tá bom Assim, sabe Eu acho que a Brooklyn E o Kenji Apenas tiveram aquela magia adolescente ali Nas últimas temporadas de acampamento jurássico Pra trazer mais audiência E isso deu Tão errado Mas Tão errado Que eles nem citaram isso Nessa nova série Nem falaram se vai ter um pouco disso ou não Nem citou Tá Mesmo com os personagens aí Confirmados E por fim Participações marcantes de personagens dos filmes Vamos lá então Quem é que pode aparecer nessa série Pelo menos nessa primeira temporada O trio original Somente a participação do Dr. Malcom foi citada Não foi nunca confirmada Foi só citada Já que ele em Dominion Já tá famoso Começou em algum lugar Em algum lugar ele precisaria começar A fazer essa teoria do caos ganhar força E com certeza ganhou força Depois que os dinossauros Escaparam para o mundo humano Isso faz sentido, tá Até aí faz sentido Agora eu queria o encontro Finalmente do Darius com o Dr. Grant Infelizmente não vamos ver isso ainda Mas vamos torcer Que ainda aconteça Com os dubladores Com o dublador oficial do Dr. Grant Seria mais legal ainda Enfim Agora Um personagem que é quase certo de aparecer Isso é teoria totalmente minha É o maluco do Dr. Wu Ele com certeza dará o seu parecer Nessa nova série Fiquem atentos E olha Tem muita coisa Que ainda vai surgir Faz total sentido O Dr. Wu aparecer aí Ele vai ter uma caminhada Até Dominion Então Esse pedaço E o que ele fez Nesse espaço de tempo Ali do final Do Reino Ameaçado Até Dominion Tem muita coisa Que dá para explorar Com esse cara Com certeza veremos algo Sobre a Baiozinha Isso também gera certeza Que a gente iria Caminhar também Com esse domínio Da Baiozinha Conforme forem surgindo Novas informações Eu vou trazendo Aqui para vocês Essa série Tem uma liberdade Imensa Para explorar O universo Jurassic Park Maravilha Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever Ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos E não esqueça de comentar A sua opinião Também Sobre isso Ok Muito obrigado a todos Pela audiência E a gente se vê logo mais Valeu Valeu É brincadeira Uma coisa dessas E quanto mais jogos Você conseguir criar Maior será a sua renda Ao final do mês Aproveite as vagas E tenha suporte exclusivo Do professor do curso Isaac Dias Inscreva-se hoje mesmo Acessando www.noniclasspresentes.com.br E confira todos os presentes Que a nossa parceria Te oferece De graça Maravilhosa A gente se vê lá Inscreva-se Até a próxima Tchau E imagina